Você tem pesquisa que você pode comparar com a parte racional, vamos dizer assim, né? Mas o coração desse corpo institucional, eu acho que é a extensão. Nós vimos que a comunidade precisava muito mais do que uma informação técnica da apicultura. Eles precisavam ter certeza que a opção de vida que eles tomavam era uma opção fantástica. Quando eu comecei a mexer com a abelha, eu não tinha muita noção da abelha, né? Aí eu vim aqui, com a professora, eu fiz o curso básico aqui, aí fui para o campo. Já fui para o campo e aí comecei a produzir um pouco mais. Você pensa que vai ser tudo no automático, mas aí você vem para cá, se sente acolhido, sem falar de todo o conteúdo que você está aprendendo. Quando o aluno sai e vai a campo com a gente, é o transformador. Transformador porque ele se depara com a profissão, né? O momento profissional dele. Eles estão dentro da universidade, mas eu estou no campo. Tem uma diferença, tem a parte técnica e tem a parte de conhecimento. Então essa troca de informação é muito importante.